Olá, todo mundo. Como vocês estão? Tudo bom com vocês? O que é isso? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vou dar início à nossa English Class. Hoje eu vou estar falando sobre uncountable. In the last class, I exposed and explained about uncountable. For example, manning e numbs. Falei também, falei sobre do manning, falei sobre os substantivos, que são consideráveis contáveis. Então, eu vou dar continuidade sobre isso. Quando chegar mais ou menos no finalzinho da aula, eu vou estar abordando sobre a entrega de material. Alguns alunos estão me entregando, outros não estão me entregando. Então, eu vou estar recebendo no máximo até terça-feira, porque eu tenho que fechar o conceito de vocês para entregar à Tereza. Então, eu preciso da entrega. Aí, eu vou estar abordando, vou estar conversando mais com vocês. Deixa eu acertar aqui, mais ou menos. Aí, eu vou estar abordando. Hi! How are you doing? Então, eu vou estar abordando certinho como é que vai ser essa entrega desse material, tá? Ah, eu tenho aluno aqui do primeiro ano que está me entregando, certinho. Só vai ficar faltando mesmo o conteúdo de hoje, que hoje eu vou estar fechando o capítulo 12. Vou estar finalizando para as próximas aulas a gente pegar os cadernos mais, para estar fazendo a revisão, o que vai cair, o que não vai cair. Então, vou estar fazendo essa abordagem, tá? Com vocês. Então, vamos lá. Bom, então, vocês vão pegar a postila de vocês aí, o buquilete de vocês. 12, né? Que é o nosso último capítulo, praticamente, né? A gente já estamos já fechando, finalizando, né? A nossa aula do quarto bimestre. Graças a Deus. E eu dei para vocês até a página 10. Aí, a página 10 era para vocês fazerem o uso do Future Continuous, que foi o que eu falei também na aula passada. E falei do Genitive Case também, falei sobre eles, tá? Alguns vocabulários que nós aprendemos, né? Abordei também sobre isso. Eu vou falar hoje sobre os uncountables. Aí, lá na postila de vocês, vocês não esqueçam... Deixa eu... Vocês... Não esqueçam de estar sempre colocando as respostas, tá? Enquanto eu vou explicando, já vai colocando a resposta. Aproveita as aulas para colocar. Porque se vocês deixarem para depois, vai acumular a coisa, né? Aí vai precisar daquele ponto e não tem. Então, é... É importante... Vocês estarem fazendo isso, tá? Tá botando o nome de vocês. Então, aqui nessa parte aqui, no Nail It, vocês vão estar... Vai ter a abordagem dos uncountable. O que seria uncountable? São aqueles que não dá para você contar. Que você não consegue contar. Por exemplo, você conta água. Não. Você não conta água. Você conta um litro. Quando ele estiver dentro de um recipiente. Se ele não está dentro de um recipiente, tem como você contar. Certo? Other example. Tem como você contar feijão? Não. Não tem como você contar feijão. É muita coisa. Uma saca é muita coisa. Você só consegue contar quando ele estiver dentro de um pacote. Aí você vai contar o quilo. A mesma coisa. Tem como você conta a carne? Você não conta a carne. Você conta o quilo da carne. Grama. É a mesma coisa. Então, tudo vai depender de um expoente para você conseguir fazer aquilo se tornar contável. Mas, por si só, não tem como você contar. Então, aqui está dizendo aqui. Some names are can and can be counted one by one. Ou seja, alguns substantivos que não dá para você contar um por um. Por exemplo, cabelo. Ah, eu vou contar cabelo. Tudo bem. Tem como você pegar e fazer isso aqui, né? Um cabelo, dois cabelos, três cabelos. Você não vai fazer isso. Ah, mas se eu for lá naquela loja lá de perucas ladies. Que eu nem sei se existe mais isso. Ah, eu vou lá comprar uma peruca para mim. Quando você for comprar a peruca, você não vai comprar a peruca em si. Você vai comprar um quilo, né? A própria peruca, ela já tem já a grama dela dali composta, né? Naquela armação ali. Então, quando você vai comprar cabelo, pelo menos, até as últimas informações até agora. Você vai comprar a grama lá do cabelo, lá para você fazer lá os caniquelões da vida, as trancinhas, a peruca. Então, você vai comprar lá o quê? A grama. Ou até o quilo. Tem pessoas que compram aquilo também. Às vezes, é dona de um salão de cabeleireiro e ela precisa de comprar uma quantidade grande para poder fazer para as clientes. Então, aí ela compra até aquilo, né? Mas você não tem como você fazer isso. Um cabelo, dois cabelos, não tem como. A mesma coisa a areia. Por exemplo, não tem como você cortar a areia do mar. O grão. É impossível você fazer aquilo. Ah, mas se for aquela areia de construção, como é que se faz para comprar? Pelo que eu sei, se compra a metro ou aquilo, eu não sei. Então, ela tem que estar dentro de um panorama. Tem que estar dentro de uma métrica para ela se tornar contável ali. Fora isso, não tem como. A mesma coisa a água. E como você contar a água do mar? Não, não tem. Como é que eu vou contar a água do mar? Você vai contar o litro dentro de um determinado recipiente. Apesar que tem uma proporção métrica aí de abundância, que se conta lá na geofísica, que eles têm uma ideia de proporção. Igual de rocha. Eles têm, sim, uma ideia de proporção ali que eu não sei identificar. Mas é dentro de uma métrica. É dentro de um expoente ali. Então, de certa forma, em si, a própria palavra dita, não tem como você contar. Então, o que seria aqui, uncountable? Aqui, alguns exemplos aqui. Water. O suco. Não tem como você contar o suco, a não ser que a gente vá dentro daquela jarra. Dinheiro, porque a gente não conta o dinheiro. A gente conta a moeda monetária. O dólar, o real, o euro. Mas o dinheiro, se money, dinheiro, não tem como. Você conta a moeda monetária. Né? Tipo, repetindo. O real, o euro. Aí você conta. Aí você tem o... Vou acompanhando aí no livro de vocês aí, tá? Que seria a carga, né? A carga. General and classes of objects. Classes, né? Seria objetos de classes em geral, né? A carga, quando você vai falar de carga. Você vai falar ali de quilo, né? De quilo, tonelada. Ele só vai se tornar tonelada dentro de uma métrica ali. Aí ele vai se tornar contável aqui, tá? Aqui no caso de carga, a gente fala de carga, a gente fala de uma métrica. Carga de elétrica, né? Não sei quantos de volts. Não tem como você contar uma questão de eletricidade. Não tem como, né? O que você vai contar ali dentro de uma métrica, dentro de uma equação ali. Aí ele vai se tornar algo contável, tá? Não tem como você pegar, trazer aquilo para o concreto e fazer a contagem. Não tem como, né? Tonelada, mesma coisa. Aí é que você tem aqui, ó. Outras coisas também que... Não é... Coisas em concreto, né? Singing. Não tem como você contar canto. Você conta a pessoa que está cantando, né? Atividades como driving, obviamente, né? A questão aqui do fish... Questão do fish. Aqui, esse fish aqui é no sentido de a carne em si, tá? Não é o fish animal. É um animal, claro. Mas, por exemplo, quando eu falar um prato, quando eu for comprar um peixe, por exemplo, quando você vai comprar, pelo menos no Brasil, o peixe, você vai comprar o peixe aquilo, não é mesmo? Tudo que for aquilo, que emerge uma métrica, aí nesse sentido, eu posso dizer que ele de forma. Sem a métrica, ele torna-se incontável, tá? Aqui ele está falando da carne, tá? Esse fish aqui. Porque carne, você não... Você compra ou a peça ou o quilo. É a mesma coisa que vai... Nesse fish aqui, é a mesma coisa. Quando você vai comprar peixe, né? Você não vai comprar ele contavelmente. Você vai comprá-lo a quilo. Ou a grama, não sei. Pode ser 500 gramas de peixe, tá? Aqui, quando eu vou se referir à carne, quando eu vou no açougue, quando... Peixe se vende açougue, né? Quando eu vou no açougue, aí eu vou e vou comprar no mercado, né? Então, geralmente, a gente não compra um peixe, né? Geralmente, a gente, quando a gente vai comprar, a gente precisa de comprar grama, né? A gente compra o quilo lá, né? Vai depender da pessoa, tá? Rice, né? Que você tem aqui. Aqui está se referindo atividades que não tem como você contar, né? Claro que não. E relacionado à comida. Por exemplo, rice. Rice é arroz. Arroz, não tem como você contar. Arroz, você compra ele a quilo. Quando você vai lá na venda, você não vai comprar um grão de arroz, certo? Não vai comprar... Eu quero dois grãos de arroz. Igual acontece com ovo. Igual acontece com uma banana. Né? Você não vai comprar a unidade. Não tem como. Tá? Então, aí, nesse caso, você vai comprar o quilo. Então, o arroz, ele acaba sendo uncountable. Porque você vai comprar o quilo, né? Aqui é resto. Sugar, açúcar, partícula. Iron, né? Que é o ferro, né? Aqui você tem o lining. Lining é linho, né? Material, aquele tecido, né? Liberdade. Não tem como você contar. Dever de casa, né? A palavra em si, tá, gente? É a palavra em si. Ela tá aí descontextualizada. Tá? Na realidade, você não conta o dever de casa. Né? Porque quando eu falo homework, dever de casa. Agora, active, tá? Atividade de matemática, atividade de português, atividade de ciências. Aí, ela ficou mais específica. Aí, foram três, né? Foram três matérias que eu acabei de dizer. Aí, sim, tá? Eu tô falando ela de forma abrangente, não de forma específica. Por isso que vocês têm que ficar atentos quando vocês estiverem diante da atividade. Se ali ele tá sendo específico ou se ali ele está sendo abrangente, tá? Mas nas atividades, a gente, vocês vão percebendo. Por quê? Porque são palavras abstratas, tá? Abstract word, né? Porque abstrato, realmente, não dá pra você contar. Tem como você contar o céu? Não. Ah, mas no céu tem três dimensões, por quê? Tem na quinta galáxica, não sei. Mas ainda acaba sendo abstrato, né? Porque você não tem como você tocar o céu. Ah, mas eu sou da NASA, aí eu viajei, eu cheguei e tal, e fui, toquei na lua, toquei não sei o quê. Aí, já é outra história. Aí, é a questão da contextualização, que eu acabei de informar aqui a vocês, né? Ah, mas eu fui no céu, eu subi, fui no foguete. Tá, você tocou nas nuvens? Como é que é a nuvem? Como é que ela é? Você conseguiu fazer isso? Teve contato lá com extraterrestres, viu? As cinco décimas dimensões que existem. Não, aí é muito abstrato, né? Uma coisa é a narrativa e outra coisa é a contextualização. A gente tá falando de nós aqui, planetários, né? Seres aqui, lá da Terra. Não tem como, né? A gente tocar. Então, acaba não sendo contábil, tá? Bom, aí aqui, eu viajei demais na Maunésia, mas é mais ou menos isso. Porque tem sempre um, sempre um que vai fazer uma perguntinha sobre isso aí. Ah, mas eu tenho um primo que foi na NASA. Tá bom. Então, vamos aqui. Aqui, ó, ó, aqui tem várias frases aqui que são uncountable, né? Que são contáveis, certo? Bom, aqui vamos lá. Children are consuming more sugar than even before. Aqui, sugar. Ou seja, crianças estão consumindo mais açúcar, né? Do que as de antes. Né? Então, esse sugar aqui, açúcar aqui, é incontável. Ah, I have too much homework to do tonight. Eu tenho muito dever, muito, ó, incontável. Lembra do many, do much, que eu expliquei pra vocês? Que o much vão se deparar de coisas incontáveis. Muito, muita, né? E many, muitos, muitas, né? Tá com um Szinho, acaba sendo contável aí. Tá? Deixa eu ver aqui se tem algum recadinho aqui da forma de vocês pra... Acho que não. Tem não. Tem não, gente. Ó, aqui... Can I have too care of an orange juice? Aqui tá se ferindo a juice, tá? Aqui, ó, juice é incontável, né? Cartoon seria aquela caixinha, tá? Caixa de suco. Aqui, no caso, eu não posso considerar isso aqui como uncountable. Mas a professora, a senhora acabou de dizer que juice... Cadê juice aqui? Que é líquido, que é uncountable. Sim, mas lembra o que eu havia falado anteriormente? Ah, isso aqui é cuntable, tá? Eita, Amanda! É cuntable. Por quê? Porque o suco de laranja, ele tá dentro de um recipiente, ó. Ó, duas caixas, aquelas caixinhas de leite, né? Então, no caso, tá perguntando se eu tenho, né? Duas caixas de leite, não. De suco aqui de laranja. Então, como aqui duas, aqui dois, se tornou contável. Por que eu disse que se tornou contável? Porque ele ficou dentro de um recipiente. O recipiente aí é a caixinha. Tá? Aí, aqui na outra frase, eu terei que checar... Deixa eu pôr pra cá aqui. Eu terei que checar, ó, os três... Ó, três pedaços. Aí vocês viram aqui que se transformou. Os três pedaços, né? Da carga, tá? Aí aqui mudou. Porque a Lugert também, além de ser carga, também é a bagagem. Tá? A bagagem. Deixa eu só confirmar aqui, mas eu... É isso mesmo. Internet aqui tá uma benção. Não sei se a internet de vocês aí tá legal, porque a minha... É também considerado, tá, gente? É também considerado, tá, uma carga, tá? É bagagem, tá? Bagagem, carga... Checar, né? No caso... Pouco, né? Da minha... Botar aqui bagagem. Porque aqui tá se referindo à bagagem. Tá? Mas pode também se referir à carga, tá? Bagagem. 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 Bagagem, tá? Ó. Agora, as palavras... Sugar, homeworking... Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho. Logate or used in the singular form. Então, eles sempre são usados na forma do singular. Por quê? Porque eles são uncountable, né? Although, embora we understand that we are talking about more than one... Então, embora ele pode ser falado mais de uma coisa, como eu havia falado, que eles são uncountable. Mas quando tiver expressões de quantify, por exemplo, expressões de quantify, much, lot of, piece of, pedaço de, outro também, cartoon of, né? É a caixa de, but of, também, que são expressões, né? Que são utilizadas para se tornar aquilo que é uncountable, uncountable, né? Então, a pound, né? Nossa! A pound. Que é o peso, né? Anounce. Então, nesse caso aqui, que são usados para questões monetárias aqui, announce, aí, nesse caso aí, ele vai se tornar uncountable, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, até aí, tudo bem. Gente, minha internet, você muda aqui para... Aí, nesse caso aí, ele vai se tornar uncountable. Tá? Bom, aí, aqui na página 12... Vamos lá para a página 12? Na página 12, você tem os quantifiers, né? Vocês viram ali, os quantáveis. Não, os uncountable, né? O que que seria incontável. Aí, aqui, ó, nas quantifiers, você tem some inspection, que são usados para mostrar a quality, a quantidade. Como eu havia falado, uma coisa é eu falar da carne, tá? Quando você vai comprar a carne, ou você vai comprar a peça, que geralmente a peça vem o quilo dela lá, né? Ou a grama, posso comprar, eu quero 500 gramas de carne moída, eu quero 500 gramas de frango, ou um quilo, né? Dois quilos. Aí, nesse caso aqui, vai ter algumas expressions, que vai delimitar ali, para se tornar uncountable. Então, sugar, por exemplo, você não vai comprar o açúcar, você vai comprar o quilo, né? Então, existe algumas specific rulers for indicating it, tá? Bom, aí, aqui, você tem aqui os quantifiers, que são many e much. Eu havia falado que o many, a tradução de many é muitos, muitos e muitas. Então, você, diante a... O que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu queria escrever muitas. Vocês entenderam? Deixa eu apagar aqui. O que eu escrevi, que vai ficar melhor. Eu prefiro escrever de novo. Então, o many. Deixa eu vir para cá, que vai ficar melhor eu escrever. O many. Não sei o que eu fiz aqui, Jesus. Deixa eu cancelar aqui. Então, aqui. Bom, não estou conseguindo escrever. O many vai ser muitos e muitas, para cantable, tá? Eles são usadas para cantable. Ai, meu Deus do céu. Eu não estou pedindo isso. E, no caso, o much, tá? É... Ih, meu pai eterno. E o much, você vai usar para muito e muita, tá? Então, seja, diante de... Uncountable, né? Mas, ó... Então, ele vai dizer o quê? O many pode ser também usado como contável antes de uncountable num. Aí, é que são os exemplos aqui, ó. Por exemplo... How many? Quantos? How much? Quanto? Né? Entra em 9 e meia, né? Ou entra em 9 e 40? Peraí. 9 e 40. Ah, tá. Então, ainda tem mais 10 minutos. Então, o how many aqui, vocês podem escrever aí, quantos ou quantas. E aqui, quanto, quanta. Obviamente que o quantos e quantas vai ser diante de situações contáveis. Né? Aqui, por exemplo. Ó, por que que aqui, que aqui tem sugar, certo? Sugar, eu havia falado que era o quê? Incontável. Mas, aqui tá o quê? A xícara de açúcar. Né? Xícara de açúcar. Então, essa xícara de açúcar se tornou contável porque o açúcar ficou dentro do recipiente. Então, aqui tá perguntando, quantas xícaras de açúcar você precisa? Aí, ela vai dizer, for, quantas. Então, aqui vai ser quantos xícaras de açúcar. Não, isso não vai existir. Né? Então, tem que ser quantas. Porque cups aqui se tornou contável, né? O sugar se tornou contável porque ele ficou dentro de um recipiente. Então, eu tenho que analisar esses detalhes aí, tá? E aqui, ó. How much sugar do you need? Quanto de açúcar? Ou seja, não tem nenhuma expressão de quantifiers. Quais são as expressões de quantifiers, professora? Aí, a gente vai lembrar lá quais são. Por exemplo, pode ser uma porção de, pode ser um quilo de, pode ser uma xícara de, um copo de, pode ser uma cartela de, um pacote de, porque são recipientes que são colocados diante de substantivos incontáveis. Por exemplo, açúcar, se eu dizer açúcar, não é contável. Agora, quando eu falar um quilo de açúcar, aí ele vai se tornar contável, porque precisou de um pacote para ter a contagem daquele quilo. Ou seja, é uma expressão contável, uma expressão de quantifiers, né? Aqui, ó. O sum e o n. Que o sum e o n significa alguns. Os dois, eles significam as mesmas traduções, né? Tanto sum quanto o n. O sum, n. A tradução. Não vou conseguir escrever aqui. Eu vou deixar para escrever no segundo tempo, que deu um probleminha aqui. Eu vou deixar nesses 10 minutos para me consertar. Então, a tradução disso daqui, eu vou até anotar aqui, para colocar a tradução para vocês escreverem aí. No segundo tempo, tá? Colocar a tradução. Para vocês entenderem. O sum e o n, a tradução é algum, alguma, alguns, alguns, peraí. Algum, alguma, alguns e algumas, certo? Eles têm a mesma tradução. Só que o sum, eu uso em frase afirmativa, tá? E o n, eu uso em frase negativa e interrogativa. Tá escrito bem aqui, ó. O sum is used in informative incentives, offer and questions, requestion. Eu uso o sum em frases afirmativas. E quando eu quiser oferecer a alguém alguma coisa. Exemplo. Would you like some coffee? Você gostaria de algum café? Aí, quando eu estiver oferecendo, eu vou usar o sum. O n, eu vou usar em questions, tá? Em perguntas. E estruturas negativas. Vamos ver os exemplos aqui, para a gente delinear mais ou menos o que a gente vai fazer. Bom, eu hoje, eu vou até a 20, tá? Hoje eu vou até a 20. Eu ainda estou na 13, ainda. Acredito que dê tempo. Que são aquelas atividades extras. Se eu não conseguir terminar as atividades extras, eu vou pedir para vocês terminarem em casa. Porque as atividades extras, vocês têm as respostas, né? Então, aqui, olha aqui. Então, o sum e o n, eles têm a mesma tradução. Só que o sum, eu vou usar em frases afirmativas. Ai, meu pai. Deixa eu delimitar o que eu vou fazer aqui. Pronto. Agora vai ficar bom. Então, o sum, eu vou usar em frases afirmativas. Acho que se eu botar para cá, vai ficar melhor. O sum, afirmativa. Tá? A de afirmativa. A de afirmativa. E o n, interrogativa e negativa. Pronto. Vou deixar para o segundo, que é melhor. Aí, aqui tem um exemplo aqui. I can't find any shops to buy that perfume. Ou seja, eu não posso encontrar, né? Eu não posso encontrar nenhum ou algum, ou seja, loja para comprar perfumes. Por que que aqui ficou n? Porque está na negativa. Tá? Quando estiver na negativa, vai ter efeito de nenhum. Tá bom, gente? Então, nesse caso aqui, eu não consigo encontrar nenhuma loja. Vai ter efeito alguma loja, não vai ficar legal. Vai ficar nenhuma loja. Então, vai ter efeito de nenhuma, né? Nenhuma loja para comprar esse perfume. Então, aqui teve que ser n, porque aqui está na negativa. Can't. Bom, na interrogativa também eu posso usar o n, desde que eu não queira oferecer a ninguém a nada. Quando eu estiver oferecendo a alguém alguma coisa, ao invés de usar o n, eu vou usar o some. Está bem descrito aqui, ó. O some, ele é usado para frases afirmativas e perguntas para oferecer a alguém alguma coisa. Então, aqui como eu dei o exemplo, ó. Can I have some more here? Aqui você está oferecendo, né? Fazendo um oferecimento aí. Aí, neste caso, ao invés de ser n, porque é uma pergunta, vai ter que ser some. Tá? Então, não pode ser n aqui. Vai ter que ser some, tá? Agora, em frases normais, na forma interrogativa, aí, nesse caso aqui, eu vou usar o n. Is there any milk in the fridge? Há algum leite, né? Na... Como que se fala? Na geladeira? Aí, nesse caso aqui, vai ser any. Eu só posso usar o some para a pergunta quando eu quiser oferecer. Recapitulando. O some, eu uso... Deixa eu botar vermelhinho, que eu acho que o vermelhinho vai sair melhor. Botar um pouco mais para baixo. O some... Acho que aqui não vai sair. Vou botar... Vou puxar para cá, tá, gente? Então, o some, eu uso em frases afirmativas, tá? E o any... Não, afirmativas e request, tá? Request é quando eu quiser oferecer a alguém alguma coisa, tá? Ah, você gostaria de alguma coisa? Você gostaria de beber aquilo? Tá? Aí, sim. Quando eu não estiver oferecendo nada a ninguém para a pergunta... Vou botar para cá, que aqui vai ficar melhor. Vai anotando aí, senão vocês vão esquecer isso aqui. Aí, eu vou usar o N para negativa... E para interrogativa. Tá? Tudo bem? Então, eu vou dar uma paradinha por aqui, para a aula não desligar... Assim, né? Aí, no segundo tempo, eu vou abordar... Eu vou dar... O enão, né? E o lorof, e a fio e o aliro, que é o oposto, tá? Diz isso daqui. Muito, pouco, poucos. Aí, a gente vai ver como é que é. E o enou, que é o bastante, o suficiente. Aí, a gente vai fazer as atividades, os exercícios aqui no segundo tempo, tá? Eu acho que vai dar para a gente finalizar isso aqui hoje. Aí, vocês vão tirar dúvida, porque isso embola um pouco a cabeça, tá? Então, se der, eu vou fazer... Eu vou colocar no whiteboard, se der tempo, vou botar no whiteboard o resumão disso daí. Porque, senão, vocês vão confundir. Quando é many, quando é much, quando é some, quando é any, quando é a feel, quando é a little, quando é no. Então, a gente pode se confundir nisso daí, tá bom? Então, espero vocês daqui a pouquinho. Tá bom? Então, só lá.